Te vendirei e louvarei o seu nome Para sempre te vendirei e louvarei o seu nome Levantai o curto das nossas cabeças Levantai o jogo da sua fé Para que este seja o rei da goga Quem é o rei, quem é o rei da goga O Senhor, poderoso Senhor Poderoso nas batalhas O Senhor desresce luz Ele é o rei, ele é o rei da glória La 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 la